O animal Ayakos, que loucura. O cara vem com o Persephone, né? O Artemis, né? Vai dar uma delicada, ou não. Ou não. Pelo menos tô com o Shumimim aqui, mas ele tá com o Orfeu, né, cara? Nossa, Orfeu, enquanto o Hypnos é assim, a destruição. Ok, ele já escondeu. Cara, vai ter quase ninguém aqui, né, velho? Vai ter o Tanatão, que ele vai se purificar sozinho, que perde totalmente a graça. Mas vou colocar nele, né, que a Artemis, ela pode anular com o ataque básico. É, pelo menos ele deixou o Milo dele aí de boa, né? É, ali eu só que peguei energia também. Ah, velho, tinha que dar esse ataque em área, velho. Nossa, esse Tanatão é muito imbecil, cara. Com imbecibilidade, olha que eu fico chocado. Tartarus, Tobias! Não tem nem energia, né, pra esse valor teu. Vai acabar, hein? Aquela Artemis ali, tá foda, com os olhos do Tanatão. É pra ir no... Arrombado aqui do Milo. Beleza, pelo menos o Milo vai ficar aplicando o Sagramento no Shiryu, né? Vamos ver se ele tá de roca, pelo menos. É, tá de roca. Tá de roca, ainda tá pensando. Pensou tanto pra isso. A gente coloca aqui no que revive. A gente vai na Artemis mesmo, foda-se. Mas vai ficar curando aí, o cara? Nada a ver ficar curando o cara, cara. Vamos aqui no Tanatus. Nossa, já faleceu, hein? Cara, isso aí que é mita, hein? Já faleceu, já ficou de soninho. Olha o Douglas chegando aí também, ó. Seja bem-vindo, Douglas. Meu é Jefferson Douglas. E o seu é Douglas mesmo? Seja bem-vindo. Quem que faleceu ali? Que eu nem vi, velho. Foi ver o chat ali, ó. Nem vi. Quem que faleceu? Ah, ninguém faleceu, não. Era o Whip, ele já tinha falecido. Ah, deixa eu pensar. Agora a gente vai no Milo, né, fio? Agora deu certo, né? Só tem que ver se eu vou conseguir sobreviver a esse tonho de dano. Ó, o Orfeu, ele já vai parar de dar ataque, né? Ele não ativou a Lira. Ah, a gente vai ativar aqui, então, a nossa segunda arma. Beleza, próxima rodada a gente, ó. Segramenta todo mundo. Ó, segramenta todo mundo, ó. Se eu sobreviver, cadê o Shura? É, mas aí regaçou, né? Ali regaçou. Pô, mas faltou estourar o olho, né? É uma ridícula esse jogo. Faltou estourar o olho, gente. É, vai tirar meu sangramento todo. Parabéns. Ó, faleceu. Aí, ó, sangramento aqui, ó. Vamo lá, estourar sangramento agora. Foi. Ó, mas o sangramento aqui é build sangramento também, cara. É build sangramento. Preciso de Shura pra quê com essa build aqui, ó? Já foi, ó. Já foi ali, ó. Um Afrodite pra você ainda, ó. De presente, ó. E aí... Viou que sangramento... Tem Shura. É, essa é a vibe aí, ó. Tá aí, ó. Vamos ver aqui já no Shion. Vai parar no Shion aqui. vou pensar acho que acabou no chum porque aí para o olho estourar em mim ele teria que esconder o chum né vamos ver se ele vai esconder o chum ou não mas pode jogar tá cara fica à vontade vamos aqui no Thanatos não não os cara não joga não galera tem que dar um jeito nesse Thanatos que esse Thanatos vai me arrebentar muito com o Hypnos até o card eu acho que você já vai ter aí um já vai dar para opar ele legal né fechar o treinamento dele acho que a maioria deve gastar deixar ele um quatro cinco cinco um cinco cinco quatro acho que vai a maioria vai deixar um cinco cinco quatro né 26 livrinhos aí como que tá aqui o albaca beleza então vamos neutralizar ele aqui colocar aqui em você já tomei bastante dano hein vou colocar aqui em você também mas ainda creio que a GT ainda vai mudar o básico do card no mínimo vão deixar no três fica vendo eu acho que não acho que o card ele já tá bem legal você tem que tomar cuidado com os multiplicadores de dano dele vai ser legal ou não colocar no chum que já vai estourar o olho nele vai armazenar bastante dano no chum nossa vou dormir cara ele já tá pensando na build sangramento ali né ok já arrebentou ali agora é ele vai ter que curar né nossa vou dormir esperança cara deixa eu pensar agora vamos aqui ele já tá quase faleceu acho que ele falece na próxima né por causa do sangramento beleza beleza já faleceu agora vai ficar nesse chum aqui agora tem que ver só se eu vou conseguir tancar né o olha o bafco ali né com sangramento não sei se a persephone era o tanque seguramento agora eu fiquei na dúvida agora eu já não consigo tancar seguramento se não fosse o persephone não hein cara vai te dando não sei cara ai 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 que preguiça gente alguém conhece esses life alguém pode mandar alguma mensagem no privado dele falando que ele a luta dele se for sempre assim tenta fazer até a causa da vida né o meu afrodite vai falecer ainda gente pode ficar aí pareceu ali velho Mercii esse chum também não falece não cara que coisa chata Sai daqui o demônio Desse Xion também que não falece Pra mim deixar o Doku divino pra estourar o sangramento Qual skill devo colocar A segunda no 3 o Kazarin Cara, o dano que a Persephone Tá causando, tá dando nada não Já causei ali, porque é 100 mil nos inimigos O Shun de HP curado Sai que 100 mil Ah, eu vou perder ainda Que absurdo Geral aqui com o sangramento aí Ferrou foi tudo, né E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.